Eu sou o professor Alzirio Zaru Machado, professor muitos anos nessa cidade. Eu apoio e voto para a vereadora Everaldo Alves Fogaça, com o número 55789. É um parlamentar comprometido com a educação, com a segurança e, acima de tudo, um parlamentar honesto. Por isso, no dia da eleição, escolha certo, escolha quem vai fazer a diferença. Vote Everaldo Fogaça, 55789. Legenda Adriana Zanotto